Salve galera, aqui quem fala é Pablo Sato e sejam muito bem-vindos ao canal Flog Rock e neste vídeo vamos falar dos melhores lançamentos de janeiro de 2021. Claro que não vamos falar de todos, a gente só vai falar daqueles que a gente achou relevante, enfim. Mas não fique bravo caso você percebeu que a gente não falou de algum disco, de alguma banda que você goste, enfim. Então não fique nervoso, deixe aí nos comentários e assim segue a vida, beleza? Bom, e esse vídeo foi inspirado em um dos últimos vídeos que a gente fez, que foi os melhores lançamentos do ano de 2020. Foi tipo uma retrospectiva, né? E agora a gente resolveu fazer isso mensalmente, quer dizer, caso você apoiar a ideia, então deixe aí nos comentários. E para essa missão eu chamei o Douglas Pinheiro para falar destes discos lançados no mês com o quadro Descomentando. Salve, salve galera do canal Flog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e estamos iniciando o primeiro Descomentando de 2021, trazendo os primeiros lançamentos da década. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. E não esqueça de deixar os comentários aqui embaixo. Comente de outros discos que foram lançados neste primeiro mês de 2021 e outros discos que podem ser lançados no decorrer deste ano. O primeiro lançamento de 2021 foi o disco de covers do Sami Heig and the Cycle, Lockdown 2020. Essa banda é formada pelo lendário Sami Heig e Mark Antony, que fizeram parte do Van Halen. Esse disco traz covers do próprio Van Halen, do The Who e até mesmo do Bob Marlin. Bem interessante as versões que Sami Heig fez neste disco de cover, Lockdown 2020. Vale a pena conferir. O próximo lançamento é o The Dead Daisers, Holly Grundy. Este disco marca a estreia de nada mais nada menos do que o lendário Glenn Heuglis no baixo no vocal. Ele mesmo, que passou pelo Deep Purple, a banda renasceu, trazendo um disco ali na linha do Black Country Comunion, que é uma das bandas de Glenn Heuglis. O disco está excelente, músicas curtas, rápidas, direto. Aquela pegada mais blues, mais funk. Aquela pegada bem Glenn Heuglis, que todo mundo conhece. Vale a pena escutar esse projeto. Que traz Doug Aldrich, ex-guitarrista do Whitesnake e temos o ex-baterista do Johnny nesse álbum. O Mr. Jim Castro Novo, que infelizmente anunciou a sua saída devido a problemas de saúde. Em seu lugar vai entrar o atual batera do Whitesnake. Fete Retransmission, quarto trabalho de inéditas desse super grupo formado pela Front Records da Suécia. Aqui temos o dueto entre Jeff Scott Soto e o Eric Timarson do Eclipse. Neste quarto trabalho temos um disco curto, rápido, direto, trazendo aquela sonoridade hard rock oitentista. Bem bacana, bem interessante, uma pitada ali de pop. Bem bacana esse disco, vale a pena a audição. Vale a pena conferir esse super grupo que está lançando o seu quarto trabalho de estúdio. É uma pena que essa banda não faça turnê, porém achei esse novo trabalho bem superior ao disco anterior. Para quem procura peso, Perpetual Chaos da Nervosa é o quarto trabalho de inéditas do grupo que traz uma nova formação. Traz nos vocais a Diva Satânica, traz no contrabaixo a Mia Wallace, ex-baixista do Abaf. Para quem curte thrash com death metal, esse é o disco ideal. Ainda tem a participação do vocalista do Destruction, o Shemir. Participa em uma das faixas desse novo trabalho da Nervosa. Disco curto, rápido, direto, pancada, porrada na orelha, um vocal bem gutural, bem vibrante, bem pesado. As músicas, como eu já disse, tem menos de quatro minutos. Se você procura um disco rápido, direto, Perpetual Chaos, Nervosa, trazendo uma nova Nervosa. Formação de quarteto, Precamaral, trabalhou bem. Vale lembrar que as ex-integrantes do Nervosa, Luana e Fernanda Lira, formaram a Cripta e já estão trabalhando no disco de estreia. Em breve, teremos o trabalho das ex-integrantes do Nervosa. Quem aqui gosta de Acept com Mark Tornilo? O Acept lança seu 16º trabalho de estúdio, Too Man to Die. Quinto trabalho na voz de Mark Tornilo. E o primeiro trabalho do Acept com três guitarristas. Lembrando que da formação original, apenas Rolf Hoffman está na banda. Sim, aquele carequinha, só sobrou ele da formação original. E o que temos aqui nesse disco é o Acept repetindo a fórmula que deu certo, que deu certo desde o Bluff of the Nations de 2010, mantendo a mesma pegada, o mesmo estilo. Temos até uma faixa instrumental nesse novo disco. O engraçado é que esse disco foi metade gravado no estúdio presencialmente. Com a chegada da pandemia, a banda resolveu fazer o restante do disco de forma online, por videoconferência, por conta da quarentena, da pandemia. Então esse disco chama atenção por esse simples detalhe, né? Foi metade feito presencialmente, a outra metade foi feita virtualmente. Enfim, não é o melhor trabalho ali com o Mark Tornillo. Não temos o melhor trabalho ali, né? Esse disco não é o melhor trabalho com ele. Mas é um disco que mantém a fórmula que deu certo. É um disco curto, rápido, direto, trazendo aquele heavy metal, que na minha opinião é um disco que falta vocais, falta alguma coisa a mais, mas não deixa de ser ruim. Não é um disco ruim. Também não é o melhor do Acept. Mas vale a pena a audição. Terion Leviathan Para quem curte o metal melódico ou perístico, o novo trabalho do Terion é um prato cheio. Para quem curte esse tipo de sonoridade, este novo trabalho está bem bacana, bem melhor que os dois últimos. Não sou um grande fã do Terion, mas é uma banda que tem uma grande parcela de fãs. Os caras têm um trabalho excepcional, bem diferente. Eu particularmente adoro a parte instrumental. Poderia ter uns vocais ali, sei lá. Mas é um disco bem bacana, chamou a atenção. Olha que eu não sou um grande fã dessa banda. Mas o novo trabalho Leviathan está valendo a pena a audição. E fechando esse vídeo de lançamentos 2021, primeiros lançamentos de 2021, primeiros lançamentos da década, fechamos com o disco comemorativo de 50 anos de carreira de Michael Sheik. Eu estou falando de Michael Sheik, grupo Imortal. O álbum Imortal celebra os 50 anos de carreira desse lendário guitarrista, ex-guitarrista do Scorpions, ex-guitarrista do UFO, e que desde o início dos anos 80 segue em carreira solo. Nesse disco temos convidados especiais. Temos Dog White, temos Drayton Turner, Rony Romero, o Ralph do Prime Of Fear. Um verdadeiro time de músicos de extrema qualidade, trazendo aquele heavy metal coeso, pesado. Aquele heavy com umas pitadas de hard, uma sonoridade 80, só que um pouco moderna. Muito interessante escutar esse disco, vale a pena. É sensacional. Michael Sheik, para quem nunca conferiu a carreira solo dele, ele é irmão do guitarrista do Scorpions, o Rudolf Sheik. Vale a pena, vale a pena ouvir a carreira solo do Michael Sheik. Michael Sheik, grupo Imortal. E para arrebentar, já podemos dizer, um dos melhores álbuns aí de 2021. Vocês do canal Vlog Rock gostaram desse vídeo? O que vocês acham de termos de forma mensal no quadro descomentando os lançamentos de cada mês? Esse vídeo trouxe os lançamentos de janeiro de 2021. Foi um teste. Se você gostou desse tipo de vídeo, comente aqui embaixo e responda o que vocês acham de fazer um vídeo mensal, trazendo os lançamentos de cada mês. Meus amigos, agradeço a vocês pela atenção. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Pablo Sato, mais uma vez. Pela oportunidade, este é o quadro descomentando dentro do canal Vlog Rock. Até a próxima. Obrigado.